Música Inaugurada em abril de 2008, a Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão desenvolve um importante trabalho educacional voltado para parlamentares, servidores da Assembleia e a comunidade em geral. Aqui no estúdio nós estamos recebendo o diretor da Escola José Osmar Alves para sabermos mais sobre o trabalho realizado pela instituição durante este ano de 2023 e as novidades que nos aguardam em 2024. Bom dia diretor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Bom dia Juliana, bom dia telespectadores da TV Assembleia. Olha, é um prazer recebê-lo aqui, diretor falando novamente. E a gente tem um trabalho bastante intenso ao longo desse ano de 2023 na Escola do Legislativo Piauiense, né? Então, em 2023, 2023 foi um ano que a gente julgou muito bom para a Escola do Legislativo. Nós ofertamos muitos cursos de pós-graduação, né? Esse ano foram concluídos já seis cursos de pós-graduação, doze cursos de extensão, né? Atendidas nos cursos de extensão quase 900 pessoas, né? E também nós tivemos em 2023 duas vitórias importantes. Uma delas foi o credenciamento da Escola do Legislativo junto ao Conselho Estadual de Educação para que a escola, ela própria, certifique os seus alunos de pós-graduação Lato Censo, né? E a outra vitória foi a aquisição da autonomia administrativa da escola dentro da Assembleia. Então, a partir de agora, esse ano, a Escola do Legislativo é uma entidade autônoma dentro da Assembleia e, portanto, ela pode realizar os seus trabalhos com mais autonomia. Porque esse é realmente tudo que uma instituição de ensino precisa. Autonomia, né? E certificar os seus alunos. Diretor, quando a gente fala da Escola do Legislativo Piauiense, muitas pessoas acabam achando que esses cursos são voltados apenas para quem trabalha dentro da Assembleia ou para os próprios parlamentares. Mas a escola vem cada vez mais investindo em cursos voltados também para a comunidade geral. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse ponto. De fato, a Escola do Legislativo, a destinação institucional dela é a capacitação permanente do pessoal da Assembleia e também do pessoal dos gabinetes e dos próprios deputados, quando eles desejam, de acordo com os cursos que são ofertados. Porém, a orientação da administração atual da Assembleia é que a escola se volte também para o público externo, para a comunidade, no sentido de, através da escola, aproximar cada vez mais o Legislativo do povo piauiense. Então, nós adotamos o seguinte procedimento. Os cursos são lançados e os primeiros 10 dias do edital são reservados apenas para os servidores da Assembleia, para a inscrição deles. Após os 10 dias, as vagas remanescentes, elas são abertas para a comunidade e, normalmente, sobram muitas vagas. O que está acontecendo atualmente com os sete cursos de pós-graduação, por exemplo, que nós estamos ofertando para 2024. Pode-se definir esse ano de 2023 como um ano de parcerias positivas para a Escola do Legislativo? Esse ano de 2023 foi um ano muito bom, muito produtivo nas parcerias que a Escola Legislativa, através da Assembleia, ou a Assembleia através da escola, fez com várias entidades, outras, da sociedade civil organizada do Piauí. A exemplo, por exemplo, a exemplo do projeto que ainda está em curso, que é o projeto Parlamento do Futuro, que a Assembleia, a escola, em convênio com a Secretaria de Educação do Estado e com o TRE, realizamos uma eleição, uma eleição simulada, na qual nós elegemos 30 deputados jovens, dentre alunos do ensino médio do Estado do Piauí, de todo o Estado do Piauí. E esses alunos, esses deputados eleitos, deputados jovens, eles exercerão o mandato de deputado no próximo ano, no mês de fevereiro, na segunda quinzena de fevereiro, por três dias lá na Assembleia, como se deputados e deputadas fossem, realizando todas as etapas do processo legislativo, do processo parlamentar. Então, essa foi uma ação muito importante, que a TV Assembleia noticiou muito durante todo esse ano, e que vai continuar noticiando, e que foi uma parceria, essas parcerias de 2023. E o que a gente pode esperar para o ano de 2024? Bom, para 2024 nós temos muitas novidades. Vamos falar aqui um pouco da pós-graduação. Os cursos de extensão, que são cursos de curta duração, 30 horas, 40 horas, às vezes 20 horas, eles são correntes, são corriqueiros, nós ofertamos sempre. Os cursos de pós-graduação, que até agora vinham sendo ofertados, eram cursos mais voltados para as áreas tradicionais, do direito, por exemplo. Direito civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho, administrativo, etc. Agora nós reunimos, agora no final do ano, a escola, a direção da escola, o conselho, e decidimos que íamos formatar alguns cursos que não estão assim no escopo de todas as outras instituições de ensino, de pós-graduação do Estado. A exemplo do curso de energias renováveis, é um curso de pós-graduação de 390 horas, com uma grade curricular que abrange todas as disciplinas que formam o conjunto das energias renováveis. Energia renovável não é só energia eólica ou energia solar, existem outras formas. E os nossos profissionais aqui do Piauí, eles precisam estar atualizados com tudo que há de novo, as descobertas atuais, os estudos que estão sendo feitos. Porque essa é uma diretriz do governo do Estado, o próprio governador Rafael Fonteles é um entusiasta e quer transformar o Piauí no maior produtor de energia renovável do mundo. Para isso, a escola, vendo isso, observando essa realidade, a escola de legislação formatou esse curso. Então, eu convido, nós já passamos da fase de inscrição do pessoal da Assembleia e agora estão abertas as inscrições para o público em geral. Aproveita essa oportunidade para reforçar o convite aos estudantes, Piauí, aqueles profissionais que estão trabalhando com energia renovável, que se inscrevam, procurem a escola, nós temos plantão lá, nós estamos de recesso até o dia 8, até o dia 7, a Assembleia e a escola. Mas nós temos uma pessoa de plantão lá na escola, que funciona na sede da Assembleia. De recesso mesmo trabalhando. Para receber as inscrições. E também essas inscrições podem ser feitas pelo Instagram da escola e por um WhatsApp que está lá nas páginas da escola para qualquer pessoa. Eu gostaria de destacar, se você me permite, um outro curso também, que eu reputo muito importante e que foi formatado pensando nas necessidades da população piauiense. É o curso de gestão em saúde pública. É um curso de pós-graduação de 360 horas também e que nós reputamos muito importante. Veja, toda a saúde pública é gerida através do SUS, Sistema Único de Saúde. E um dos maiores problemas do SUS, da regulação do SUS, tudo é regulado, é a falta de conhecimento dos técnicos, especialmente dos técnicos que trabalham nas prefeituras do interior do Estado. De conhecimento para acessar esse sistema corretamente e inserir os dados dos pacientes. Então, a gente tem notícia de que a inserção desses dados não ocorre de maneira adequada e, portanto, cria uma fila de espera que, se fosse realmente, se as pessoas tivessem o conhecimento adequado, não teria essa fila de espera. Eu estou dando só um exemplo da importância desse curso. Portanto, eu chamo a atenção, são sete cursos de pós-graduação que nós estamos, que estão lançados. Você pode ver nas redes sociais da escola e na página da escola. Olha, inclusive, a rede social é arroba escola legislativo, underline IP. Vai aparecer aí no seu vídeo, aí peço para a produção colocar, para todos ficarem atentos. E o WhatsApp, para mais informações, de todas as informações de curso e novidades para o ano de 2024, que o diretor falou, é o DDD 86988333386, está aí na tela. Então, muito obrigada pela sua participação, diretor. A gente aguarda, então, essas novidades aí para o ano de 2024. Eu é que agradeço a oportunidade de levar para o povo piauiense a existência da escola legislativa e a importância daquela escola para auxiliar, ajudar na formação, na capacitação do nosso povo. Ok. Bom dia, diretor. Bom dia.